Olá pessoal, mais um apartamento, dessa vez aqui no Campo Belo Vou mostrar pra vocês Aqui, então aqui é a entrada, né? Aqui a gente já tem uma fechadura eletrônica Pra passar por cartão ou senha Logo aqui tem esse lavabo Na entrada E aqui a gente entra pra sala Esse calor aqui, essa lareira Tá bom, né? Mas tem um ar-condicionado aqui Então a sala aqui é pra dois ambientes Terraço Esse gancho Só pra vocês um negócio que eu achei bacana aqui Ó, cozinha americana Já tem Tá completa aí, tem forno, fogão Um micro-ondas, geladeira Duas portas E aí A área de serviço Entrada e área de serviço Que eu achei legal também aqui Pois é, você tá aqui na sua Tem um jantar aqui, enfim Mas consegue fechar Isso aqui, ó Fechou aqui Fechou aqui E a cozinha tá isolada Tem gente que não gosta de cozinha americana Porque acha que Cheiro de comida pela casa Aí ela já fica Fechadinha ali Aqui a gente tem o terceiro quarto Mas que aqui tá configurado como Uma sala de TV, né? Bacana também aqui, não sei se dá pra ver Tem umas caixas de som Tem umas caixas de som Bem bacana pra Processo de TV, enfim É, som ambiente aí pra Pra você ouvir em todo apartamento Aqui na sala também tem Aqui a gente tem o escritório Hoje em dia tá importantíssimo, né? Tem um local pra trabalhar Com ar condicionado também Corredor aqui com os Os armários E aí são dois fites aqui pro 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 corredor Então você tem essa master Também, tudo para o ar condicionado O master ali dentro Tem uma varanda E essa suit master aqui Ela tem um enorme crossfit Olha o tamanho desse closet Olha o tamanho desse closet Banheiro show de bola, né? Dá até gosto filmar apartamento assim Aqui você tem a banheira O detalhe do Piso Da parede Da parede E aqui a ducha Olha essa ducha aqui Muito bonito, né? Agora vou mostrar Segunda suíte Tá tentando pra cada paquete aqui Pra mim sentir que ele é bem arejado Ó, essa aqui é a banheira da suíte Tem aquela ducha Tem aquela ducha Vindo teto E aqui A outra suíte, né? Como um quarto É isso aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado As informações aí Tá tanto pra locação Quanto pra venda do apartamento Então Aí embaixo eu coloco as informações certinho Do imóvel Tá bom? Valeu! Tchau 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 Tchau